Porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda elegerá a Israel, e os porá na sua própria terra, e unir-se-ão a eles os estrangeiros, e estes se achegarão à casa de Jacó. Os povos os tomarão e os levarão aos lugares deles, e a casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas, na terra do Senhor, cativarão aqueles que os cativaram, e dominarão os seus opressores, no dia em que Deus vier a dar-te descanso do teu trabalho, das tuas angústias, e da tua dura servidão com que te fizeram servir. Então proferirás este motejo contra o rei da Babilônia, e dirás, como cessou o opressor, como acabou a tua tirania. Quebrou o Senhor a vara dos perversos, e o cetro dos dominadores, que feriam os povos com furor, com golpes incessantes, e com ira dominavam as nações, com perseguição irreprimível. Já agora descansa, e está sossegada toda a terra. Todos exultam de júbilo. Até os ciprestes se alegram sobre ti. E os cedros do Líbano exclamam, desde que tu caístes, ninguém já sobe contra nós para nos cortar. O além, desde o profundo, se turba por ti, para te sair ao encontro na tua chegada. Ele, por tua causa, desperta as sombras de todos os príncipes da terra, e faz levantar dos teus tronos a todos os reis das nações. Todos estes respondem e dizem, tu também, como nós, estás fraco? E és semelhante a nós? Derribada está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa. Por baixo de ti uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem e te contemplarão, onde fitar-te e dizer-te, é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava suas cidades? Que seus cativos não deixavam ir para casa? Todos os reis das nações, sim, todos eles jazem em honra, cada um no seu túmulo. Mas tu és lançado fora da tua sepultura, como um renovo bastardo, coberto de mortos, traspassados à espada, cujo cadarve des de a cova e é pisado de pedras. Como eles, não te reunirás na sepultura, porque destruíste a sua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos jamais será nomeada. Preparai a matança para os filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e possuam a terra. Encham o mundo de cidades. Levantar-me-ei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Exterminarei de Babilônia o nome e os sobreviventes, os descendentes e a posteridade, diz o Senhor. Reduzi-la-ei à possessão de ouriços e a lagoas de águas, barre-la-ei com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo, como pensei assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Assíria na minha terra e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte de Israel e a sua carga se desvie dos ombros dele. Este é o designo que se formou concernemente a toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, invadirá a sua mão? Está estendida. Quem, pois, a fará voltar para trás? No ano em que morreu o rei Acás, foi pronunciada esta sentença. Não te alegres, tu, toda Felícia, por estar quebrada a vara que te feria, porque de estirpe da cobra sairá uma áspide, e o seu fruto será uma serpente voadora. Os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguros, mas farei morrer de fome a tua raiz, e serão destruídos os teus sobreviventes. Uiva, ó porta, grita, ó cidade, tu, ó Felícia, toda treme, porque do norte vem fumaça, e ninguém há que se afaste das fileiras. Que se responderá, pois, aos mensageiros dos gentios? Que o Senhor fundou a Sião, e nela encontram refúgios os aflitos do seu povo.